Fala galera, muito bem-vindos a mais essa videoaula O assunto da videoaula de hoje é encapsulamento A gente vai entender o que é e quais os moderadores de acesso que a gente vai usar para os nossos atributos e métodos Bom, em primeiro lugar valeu pelo feedback que a galera está dando O pessoal está comentando, reclamaram do som e tudo Eu já estou trabalhando para melhorar essa parte de som Vou tentar também fazer uma logo bacana Na verdade vou pedir para um amigo meu fazer uma logo bacana para o nosso canal Se algum dos nossos assinantes tiver uma ideia de logo Pode colocar nos comentários ou mandar por e-mail para mim também Que eu aceito e agradeço bastante E vou bolar uma vinheta também para nossas videoaulas Para o negócio ficar mais profissional Porque por hora eu entendo muito pouco de edição de vídeo Mas eu estou trabalhando em cima disso aí, tá certo? Bom, vamos começar nossa aula então Eu bolei um exemplo aqui, vou criar um novo projeto E meu projeto vai chamar game Criei um projeto chamado game Dentro do meu projeto Vou criar um pacote Pacote chamado controle Dentro do pacote controle eu vou criar uma classe Controle também Mas essa classe controle pessoal Ela está representando o controle do videogame O controlezinho lá que você aperta para frente, para trás B, para cima e ele gera uma ação no jogo Certo? Cria uma classe controle O fato do nome da classe ter o mesmo nome do pacote É uma coincidência Não muda em nada Tá bom? Certo Minha classe controle vai ter os atributos Public Public Direita Public Esquerda Certo? Public Opa Int Os atributos vão ser do tipo inteiro Certo? Bom Eu vou ter uma classe também Que vai interagir com esse controle Jogador Classe jogador Dentro da classe jogador Vai ter um public Static Void Main Que recebe como atributo String Args Ignorem isso aqui por enquanto E ele vai ter um método Jogar Public Void Jogar Pessoal Eu estou criando esse método jogar Porque eu quero começar a explicar para vocês Não é o foco da aula de hoje Mas eu vou começar a explicar para vocês Passagem de atributos para métodos Tá bom? Só que isso aí vai ficar mais focado Quando a gente for falar sobre Sobre escrita e sobre carga de métodos São duas videoaulas Mas hoje eu vou dar só uma pincelada aqui Esse jogar Ele vai receber um int Direita Um int Esquerda Certo? E aí Eu vou criar Vai receber também Um Controle C Tá bom? Bom O que acontece? Vamos lembrar daquele nosso exemplo Lá Que a gente estava explicando Sobre Sobre Relacionamento Tem um É um Vamos pensar no método Comer Da classe mamífero Certo? Bom Para você comer Você tem que comer alguma coisa Não é lógico isso? Por exemplo Eu estou comendo Agora eu estou comendo um sanduíche Beleza O cavalo está comendo capim Mas sempre para você Executar a ação De comer Você tem que ter Alguma coisa que você está comendo Certo? Bom Esse alguma coisa Você vai passar aqui nos argumentos Tá? Dentro dos argumentos de um método Você vai passar Os atributos Os valores Que esse método vai precisar Para executar Para ter o seu funcionamento Certo? Bom Aí Agora eu vou fazer o seguinte Aqui no meu método Tá? Eu vou colocar aqui C.direita Recebe Direita E C.esquerda Recebe Esquerda Tá bom? Então o que esse meu método Tá fazendo? Ele tá setando valores Para o direito E para a esquerda E ele recebe Vamos só ver o funcionamento Aqui Vou criar uma classe Um objeto Do tipo Jogador J Recebe Jogador Jogador Vou criar uma classe Do tipo Controle C Recebe New Controle Vou chamar J.j.jogar Passando um valor Passando um valor Para a direita 3 Um valor Para a esquerda 5 E o controle Tá? Então teoricamente O que isso aqui Tá fazendo? Ele tá movimentando O meu jogador Lá Isso não Se fosse para valer Mesmo Eu quero que vocês Abstraiam Imaginem Futuramente a gente pode Até fazer uma brincadeirinha Dessa aqui Controlar um objeto Na tela Mas por hora Eu quero que vocês Imaginem Quando eu chamo Esse método Passando esses valores Ele movimenta O meu bonequinho Ou a minha bolinha 3 pontos Para a direita E 3 pontos Para a esquerda Tá? Então Vamos rodar? Não vou fazer nada Não vou nem escrever na tela Vamos fazer o seguinte Vamos escrever aqui na tela Aqui ó Dentro do método Jogador Aqui ó Vou dar um Cisote C ponto Direita Concatenado Esquerda Mais C ponto Esquerda E eu vou Colocar um string Aqui na frente também Concatenando Então Direita Posso colocar aqui Um barra N Só para Ó Tá Se eu rodar Se eu rodar Esse método Aqui Ele vai me falar Ah Eu dei um espaço Não precisava Ficar mais Bonitinho Ó Rodei meu método Ele movimentou Meu bichinho Meu bonequinho Três pontos Três pontos Para a direita E cinco Para a esquerda Falar Esse joguinho Esse joguinho aqui O camarada Está controlando A nave Se ele virar Para a esquerda Cinco pontos Cinco pontos Para a esquerda Eu tenho que perder Um ponto Para a direita Fica mais simples Assim né Então se eu virar Bruscamente Cinco pontos Para a direita O avião Balança E eu tenho que virar Um para a esquerda Ele vira sozinho O avião vira sozinho Um para a esquerda Tá certo Como é que eu vou fazer isso Pensem Ah Tem uma maneira Eu venho aqui ó E crio um método aqui ó Public Void Set Direita Que recebe Int Direita Tá bom Vou chamar de int D Para não fazer confusão Depois eu tenho que explicar Uma coisa sobre isso aqui Int D Certo Ele chama Tis ponto Direita Recebe D E eu faço A mesma coisa Para a esquerda Recebe int Vamos dar o nome aqui Para E E Esquerda Beleza Então eu criei um método Que eu chamei de set Direita Que recebe um valor E adiciona esse valor Para a direita E eu Peguei um método Que recebe set Esquerda E faz o mesmo problema Faz o mesmo esquema Não é? Só que eu vou fazer o seguinte Se If D Igual A 5 Ou seja Eu movi 5 pontos De uma única vez Certo? Eu coloquei mais 5 pontos Lá na minha direita Pessoal Essa lógica Está cheia de falhas Assim Se Se ele mover 25 pontos Não vai fazer nada Mas eu quero que vocês imaginem Só se ele mover 5 de uma vez Certo? Eu vou pegar Dis Ponto Esquerda Vai receber Dis Ponto Esquerda Menos 1 Certo? Entenderam? Então aqui Eu criei um método Set direita Que vai me dar acesso Que vai setar um valor Para a minha variável direita Eu vou passar um valor Para ele Para ele setar Ele vai setar Esse valor na direita E se Ele tiver passado O valor 5 Se ele virou 5 pontos De uma vez Ele vai pegar A variável esquerda Vai colocar Vai fazer a continha aqui Variável esquerda Menos 1 E vai colocar dentro Da variável esquerda Tranquilo? O set esquerda Não faz nada Tranquilo? Vamos ver se funciona? Eu vou fazer o seguinte Então Isso aqui não precisa não Eu vou fazer o seguinte Eu vou Setar Aqui Vou setar a esquerda Antes Opa Tô apertando o atalho errado Eu vou setar a esquerda Antes Tá? E vou chamar aqui Ó O Jogador Controle Ponto Set Esquerda Passando a variável Esquerda Como argumento Tá? Fiquem atentos Isso aí Eu acho que vocês já devem ter pegado Mas Depois eu vou explicar melhor Tá? Com muito mais paciência O esquema aqui De passar atributos Para métodos Tá? E depois Depois eu vou setar A direita Tá bom? C Ponto Set Direita Tá certo? Passando Direita O valor da direita E depois Eu não vou fazer nada Eu vou exibir os valores Aqui Tá? Só que aqui no meu valor Da variável É ótimo Eu vou passar 3 no valor Da variável direita E 5 no valor Da variável esquerda Certo? E o controle Do jeito que eu estava passando Se eu passar desse jeito Ele não vai mexer Na variável esquerda Ele só vai mexer Na variável esquerda Se a direita For igual a 5 Tá bom? Então Direita Tem que estar valendo 3 E esquerda Tem que estar valendo 5 Certo? Vamos rodar Ó Perfeito Direita Está valendo 3 E esquerda Está valendo 5 Agora eu vou fazer o seguinte Vamos colocar aqui 5 para as duas Então nessa situação Com a regra de negócio Que eu passei para vocês Se eu rodar isso aqui Direita vai estar valendo 5 E esquerda Vai estar valendo Esquerda Menos 1 Que é 4 Ok? Vamos rodar Perfeito Funcionou Nossa lógica de negócio Está funcionando O jogador Quando ele vira Bruscamente para a direita Por causa do coice Do rebote De repente Ele joga o avião Para a esquerda Agora nós estamos No ponto Que eu quero explicar Para vocês Até então Não teve muita coisa De novo Do que a gente viu Nas aulas passadas Certo? A gente fez As brincadeirinhas aqui Fez um if else Talvez alguém Que tenha pouquíssima Experiência com programação Está meio confuso Tá? Mas se vocês fizerem Do jeitinho que eu estou fazendo Vai funcionar Agora é o seguinte Imaginem que a gente Está trabalhando Num projeto grande Esse jogo aqui Envolve 50 desenvolvedores 50 desenvolvedores Trabalhando nesse jogo Eu fiz algumas classes Outro desenvolvedor Fez outras E cada um fez Um pedaço Do software Certo? Bom Aí eu vou usar Essa classe controle De alguém Não fui eu Que escrevi a classe controle E por algum motivo Eu tenho um problema Na hora de chamar Esse set direita Aqui ó Sete direita Nossa Dá trabalho Não vou fazer isso aqui Não Vou fazer isso aqui C ponto Direita Recebe Direita Aí ó Tá funcionando Tá certinho Não deu problema nenhum Não acusou erro nenhum Se eu vier aqui E rodar o meu software Ele vai colocar 5 pra cada uma Por quê? Porque pessoal Aqui dentro do método Sete direita Que eu coloco Minha lógica de negócio Pra mudar Pra fazer o balanço Do jogo Então nessa situação aqui Se eu escrever o código Desse jeito aqui Sem passar por dentro do método O meu avião Não vai responder Do jeito que eu tava querendo Eu vou virar 5 pra direita Ele não vai fazer mais nada Ele vira 5 pra direita E funciona Entenderam? Bom Esse é o problema Esse problema Pessoal Tem um nome Tá? Esse problema Tem um nome Ele chama Alta coesão Tá? Aliás Alto acoplamento E baixa coesão Nome complicado Não é isso? O que significa Ter alto acoplamento E baixa coesão? Significa que Uma classe Tá sabendo muito Do funcionamento Da outra classe Tá? Elas tão ligadas Eu tô mexendo Diretamente na lógica Da outra classe E pra evitar isso O que eu faço? Eu tenho que Criar meios De uma classe Só ver O que eu deixar Da outra classe Tá? Por exemplo Eu tenho que criar meios De não deixar Nenhuma outra classe Do meu sistema Interferir na lógica Do funcionamento Dessa classe aqui Da classe controlador Da mesma forma Eu que tô escrevendo A classe jogador Eu tenho que criar meios Pra que nenhuma outra classe Do meu sistema Interfira no funcionamento Da classe jogador Bom Como que eu faço isso? Tá? Até então Eu só demonstrei O problema pra vocês Montei um ambiente Que o problema acontece E tô demonstrando pra vocês Agora galera Eu vou mostrar a solução Dentro de Java Nós temos vários moderadores De acesso Moderador de acesso Pessoal Esse nomezinho Aqui Que a gente coloca Antes da variável Do atributo Ou do método Tá bom? Nós temos exatamente Quatro moderadores De acesso Que é o public O default Default É deixar sem moderador De acesso Ele tem visibilidade Default O private 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 E o protect Protect Tá? Cada um deles Pessoal Restringe A visibilidade Desse atributo Ou desse método É Em algumas situações Nós vamos estudar hoje O public Que é o que a gente Tá usando Certo? E o private Os outros dois Eu vou fazer uma aula Específica Só pra eles Tá bom? Bom O public Não tem muito O que falar Quando a gente Deixa um atributo Ou um método Public Qualquer Método Qualquer classe Tem acesso A esse atributo Ou a esse método Tá certo? Então não é uma boa ideia Deixar tudo quanto é atributo E tudo quanto é método Public A gente tem que criar Meios De restringir o acesso A esse método Tá bom? E a gente tem o oposto Do public Que é o private Pessoal Quando a gente marca Um atributo Ou método Como private Sabe Quem tem acesso A esse atributo Ou método Somente A classe Que ele tá escrito Então se eu marquei Eles como private Eu posso vir aqui Tiz.esquerda Ou seja Eu tô dentro da classe E chamo o atributo Esquerda Posso fazer isso Só que de fora da classe Eu não consigo mais Acessar esse atributo Ele fica travado Eu não posso ir lá E pegar esse atributo Tá bom? Essa é a grande vantagem Então se eu faço isso Pessoal Eu tô encapsulando A minha classe Eu tô deixando Só uma interface Pra outras classes Conversarem com ela Que são os meus Métodos assessores Tá? Eu já cansei De ver professor universitário Explicando isso aqui E falo Tem que ter um public Um método set E um método get Por quê? Não Porque tem que ter E não explico o porquê Tá bom? Então eu tô passando Montei esse exemplo todo Pra vocês entenderem Por que que tem que ter Então quando alguém Fala pra vocês Olha Tem que ter um método assessor Ó Certo Tem que ter um método Pra restringir o acesso Das outras classes Dos meus atributos Isso pessoal Pra quê? Pra manter A alta coesão E o baixo acoplamento Das minhas classes E manter minhas classes Encapsuladas Não deixar que nenhuma classe externa Interfira no funcionamento Da minha classe Tá bom? Bom Vou ensinar uma manha pra vocês Source Ó No eclipse Source Generate Gets And Settings Selecionou aqui Tá? Tem um atalho pra isso Que eu não me recordo agora Select All Ok Ó O que que ele vai fazer Ele vai gerar todos os meus métodos assessores Os Gets e os sets O que que ele faz? Get Direita Ele faz o que? Retorna o int Ele retorna o valor que tem na direita Set direita Ele pega um valor qualquer que eu recebi E coloca na direita Então eu posso fazer minha lógica aqui agora Ó If Direita Foi igual a 5 Tem mais uma coisa aqui que eu quero explicar sobre esse direita Tá? This Ponto Direita Opa Ponto Esquerda Menos menos Tem mais uma coisa aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto